E aí eu fui pra esse primeiro jogo lá, né? O Júnior Baiana tava com dois amarelos. E aí, no finalzinho do jogo, ele tomou amarelo. Aí tu falou agora, próximo jogo, o Paitão. Não, quando ele tomou amarelo, no Olímpico, o banco era assim, um pouquinho mais baixo. O Sebastião Rocha assim no alto, ele olhou pra mim e falou assim, ó, você que vai jogar o jogo de volta. Tranquilo, eu falei, beleza. Mas aí depois eu tive todo o apoio, né? O Atiço já tava no profissional. E aí o Júnior Baiana me deu um apoio, uma moral muito grande também. Ele já saiu do jogo ali já falando, já... Galera, não tem noção do quanto de bola o Júnior Baiana joga nessa geração, né? Não, não tem, não. Porque só tem a parte da porrada. É, porque as pessoas só divulgam as coisas negativas das pessoas. É sempre assim. Se eles soubessem o que o cara... Pô, meu irmão, o que esse cara jogava, o que ele fazia. Absurdo. Meu irmão, é um absurdo, meu irmão. Assim, se ele não tivesse essas marcas aí negativas, essas coisas que ele... Não sei o que acontecia com ele, que ele fazia. Meu irmão, ia ser um dos maiores aí do que ele fazia. Ah, ele teve aqui. Ele falou que depois que ele foi pro São Paulo com o Tele, e o Tele conseguiu acalmar ele. É, é, é.